Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, a gente volta aqui no Red Dead Vamos lá moçada, pra mais uma aventura no Velho Oeste No vídeo de hoje, vamos fazer uma caçada ao javali Porém, não é um javali comum, ele é um javali lentário Pois é moçada, vamos atrás desse bichão Vou mostrar aqui no mapa pra vocês a localização Ele fica bem em cima aqui de Blue Walter Bem nessa região aqui, ó Entre esses dois biquinhos de água, essas duas pontas de água aqui, ó Vou marcar aqui no meio, mais ou menos por aqui Chegando lá, vai aparecer a mensagem, né? Estamos em uma área de animal lendário Porém, antes disso, temos que passar ali no estábulo Pra colocar o nome no nosso novo cavalo, né? Eu li lá os comentários de vocês e vi que muita gente comentou sobre flecha Teve lá flecha branca, flecha de prata, nevasca também Entre outros Mas acho que o flecha acabou ganhando, né? Acho que eu vou colocar o nome dela flecha branca mesmo Gerenciar cavalos Puro sangue árabe Serviços O nome é arcavalo Vou colocar aqui flecha branca Vamos ver se vai caber Beleza, flecha branca Tá batizada Foi a nossa flecha branca Acho que está tudo de boa Também estamos sem grana, né? Não dá nem pra comprar mais nada Precisando fazer uma graninha Fazer mais algumas missões aí Caramba Fica pra lá, né? Estava indo na direção errada mais uma vez Caramba Vamos lá Vamos cavalgar até a região lá do... Do javali lendário Como arma, eu vou levar a espingarda, moçada Decido falar pra vocês Aí, ó Espingarda de canos laterais Não tem estrela Não tem nada a ver se a gente estragar um pouco o couro dele Caramba Coitado do javali Vamos até lá Beleza, moçada Pedi escutar alguém pedindo ajuda Toma uma olhada o que está acontecendo Caramba Vai dar aqui a nossa arma O que, companheiro? Cumprimentar? O que está rolando? É realmente profundo Suca ele fora, por favor Não acredito Não sugar o veneno Caraca Poderia ter dado remédio também Não acredito que estou fazendo isso Não acredito que estou fazendo isso Estou ainda? Não se ardua Caramba Nunca de novo Eu também não Eu tenho que voltar para a cidade Só vamos Não vou mais te salvar Ouviu, né, cara? Você trata de não ser mais picado por cobras Vamos lá Caramba Nós vamos Chegamos aqui na área Javali lendário Um pouco mais a frente Correu um pouquinho O pior é que nessa área aqui tem muito jacaré Você entrou em uma zona Rastramento de um animal lendário Uma olhada aqui Opa Encontramos até As pistas dele Vamos lá Estacionar Estrume de javali Eu melhoro me movendo Caramba Ah, focado Caraca, tem um jacarezão para lá, rapaz Escutaram? Maluco Tem outra pista logo ali Vamos lá Não parecem perto Para cá Opa Tem mais um rastro ali Vou pegar a espingarda aqui já na mão Nunca se sabe, né O rastro Estava por aqui Ali, ó Vamos lá Para lá Cláudio Vamos bem na manha Ele pode estar por perto Eu não quero assustar ele Aqui, ali que Caramba Pega, pega, pega Pega a arma Olha aqui, bicho Olha aqui, bicho Caraca, pessoal Nossa Quase fui atacado Pelo bicho ainda, rapaz Tá aí, ó Olha o bichão Essa espingarda É brutal demais Tá maluco Pra tirar o screenshot Vamos lá Se dá pra tirar uma Uma foto Entrar no modo de foto aqui pra ver Não dá, né Fica parado Se mesmo Não compensa Beleza, moçada Tirei vários screenshots Chamar o cavalo Pra cá logo Vem a flecha Infelizmente A gente tem que pegar O couro, né Não dá pra colocar Na garupa do cavalo Olha só Bichão, rapaz Caramba Vamos arrancar a coraça dele Beleza Pegamos também a presa Vem cá Para Para, garota Ela fica um pouco agitada Por causa da presença dos jacaréis na área Por sangue árabe É bem medroso Vamos aproveitar que estamos por aqui Vamos caçar mais alguns javalis Já que o couro dele Não ocupa tanto espaço na garupa do cavalo, né Vou caçar eles Talvez com a espingarda mesmo Ou com o rifle Vou pegar As três estrelas, né Garantir as três estrelas Tem mais alguns javali por aqui Uma rastreada Vamos ver Errado Dar um pouco mais pra frente Opa Tem javalis ali, ó Valei Pegar aqui o rifle Ali, ó Duas estrelas Uma estrela, né Duas estrelas Beleza, moçada Javalis estão logo ali na frente Olha lá Vamos lá Pra pegar De duas estrelas Acertei o segundo Não sei Caramba, o bicho correndo lá ainda Caiu Caramba Ele correu bastante Caiu danado Caramba, tá vivo ainda Vocês podem ver Com a espingarda Causa muito Trago Ele era um javali De duas estrelas Acabou perdendo, né Ficou um javali De uma estrela Chamar aqui o cavalo Pegar o couro dele Assim mesmo Vamos lá O cavalo chega Já vamos Esfolando Show de bola Não vai valer muito Pra falar a verdade Mas O certo seria Abater ele com o rifle Mas só pra A gente concluir A nossa caça Com a espingarda E olha que eu estou Utilizando a munição Mais fraca Mesmo assim O estrago é grande Vamos atrás do outro Será que o outro Caiu também? Acho que não, né Acabei de encontrar aqui Mais uma missão Aleatória Caramba Tem lobos Acabar com a festa Toma 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 Sim Calma Calma Cavalo Aproveitar pegar o couro Do lobo Ficou muito estragado Se bem que não tem estrela Se bem que não tem estrela Do lobo Será que é por causa da missão? Não sei De qualquer forma Vou pegar Tentar vender Calma 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 Tivemos uma munição Também Calma 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 Você quase me matou! Ficamos aqui no armadilheiro. Vamos ali vender esse couro. Lembra? Acabar arrumando confusão por aqui. Desculpe? O que foi que fizemos? Vamos lá. Vamos vender. O que você tem para mim? Ok, vamos olhar. Sim, vamos vender. Vamos vender todas elas. Também é gordura, né? Gordura animal. Vamos vender todas. Vamos vender todas elas. O couro de javali lendário. Vendi. Couro de lobo. Tem dois. Coração. E caça grande. Não. Coração de lobo. Tem dois também. Acho que só, né? Tivemos uma boa grana, rapidinho. Estávamos com três dólares, se eu não me engano. Caramba. Realmente bom em fazer o negócio com você. Show de bola. Dando essa... Nossa flecha. Desculpe. Foi mal. Foi mal. Tem a flecha. Vamos dar o fora daqui. Mas então é isso moçada. Vamos sinalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe. Deixa aquele like para dar aquela força ainda não inscrito. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima. Falou!